Oi pessoal, boa tarde, me chamo Fernanda, sou de Goiânia, sou DBA PortX SQL e SQL Server, atuo na área já tem 4 anos, comecei os meus estudos em 2019 como administradora de banco e lá na BDAS Tecnologia, que é uma empresa com sede em Goiânia, estou lá até hoje. E esses são meus contatos, fiquem à vontade para me procurarem para qualquer coisa, para trocar ideia, conversar sobre a palestra. Então, o nosso tema é montando um troubleshoot com investigadores para iniciantes. Qual que é a ideia do troubleshoot? É a gente identificar aqui junto pontos que você tem que considerar dentro do seu bench, no seu servidor, para analisar, para saber o que está ocorrendo. CPU, disco, memória, fazer uma análise desses recursos para saber o que está impactando na sua performance. A questão de usar indicadores é para a gente buscar ali os catálogos do Postgres, ferramentas do próprio SEO, para vocês, assim, a gente vai estar vendo aqui de forma, em tempo real, mas você pode usar esses indicadores como baseline, para poder ter uma ideia, um fluxo de como o seu sistema está operacionando. A minha primeira palestra é a minha primeira vez do PG Conf, então vocês não me abandonam, não. Fiquem aí. Então, quando você vai iniciar um troubleshoot, na maioria das vezes, a questão do início ali começa com alguém falando que está lento. Aí você pensa, vou reiniciar o servidor que vai resolver. Não vai, você vai resolver por um minuto, porque você vai liberar tudo que está lá. Depois vai resolver o problema, vai voltar. Aí, com isso, uma ideia de montar um troubleshoot para iniciantes, ali no início, é a gente estar vendo o que o seu ambiente está configurado. Ou seja, olhar o postgres.conf, ver o pghba, o que ele está marcado ali para utilizar. Pode ter uma réplica, uma replicação ali, você consegue identificar por ali. E, principalmente, ele é o log do postgres, porque ele vai estar ali te mostrando o que está acontecendo no ambiente enquanto você não estava conectado. Ele vai estar te demonstrando isso. Parece simples, mas é um ponto importante para se iniciar, principalmente quando não é um ambiente que você monitora. Que você está vindo de uma consultoria que surgiu ali para você naquele momento. Então, os pontos para se analisar em troubleshoot. Disco, CPU, memória, redes e queries. Alguns questionamentos que a gente pode fazer e deve fazer é o tipo de disco que você está usando, que você tem no seu servidor, porque isso influencia bastante no seu IOPS. A divisão do cluster do Postgres, a concorrência com outros serviços, caso a sua máquina não seja exclusiva. Tem outras coisas rodando. A configuração do postgres.conf e ver o workload da máquina que está ocorrendo ali naquele momento. Aí, no caso, pelo nosso tempo, a gente vai tratar a questão do disco, dos IOPS, e ver a questão das queries no nosso troubleshoot na demo. Alguns indicadores que a gente vai usar vai ser esse. O DS-STAT, que ele é um resumo em nível de SO do Linux, de tudo que são dos seus recursos. CPU, memória, redes, IOPS. E o IO-TOP vai te mostrar os principais processos da linha execução no momento. IO-STAT, os status. O status, o pg-activity, é uma forma CMD de você visualizar os processos de execução. O htop, para você ver o que está acontecendo ali na máquina. Os catálogos que a gente vai usar, a gente vai usar principalmente os padrões que já vêm dentro da instalação. Que é o pg-stats database, user tables, states e states activity. Essas extensões são uma parte extra que você tem no postings, que não é padrão, mas você pode adicionar, que vai te direcionar na forma de estar analisando com mais profundidade algo que você já vê nos catálogos, mas você consegue aprofundar o nível para buscar novas situações. Aqui, eu vou partir para a demo, e da partida da demo eu vou fazendo outras explicações. Para fazer a demo, a gente vai fazer um bitmark, usando o pg-bank, que é a própria binária do postings que já disponibiliza. A base foi criada dentro do pg-bank. Vou mostrar aqui para vocês. A gente fez aqui dentro do pg-bank a base. Vou fazê-la aqui. Aqui vai ser uma base de 2.150, 2 gigas e um pouco de giga. Aqui, vou rodar o comando do pg-bank. O que é a ideia do pg-bank que a gente vai utilizar? A gente vai criar uma carga de execução no banco, de select, aleatórias no banco, da seguinte forma, usando duas threads, quatro conexões simultâneas, e vai durante uma execução de 60 minutos, 60 segundos dentro do banco. Vai de caras aleatórias dentro desse pg-bank, nessas tabelas dele. Enquanto isso, que vai executando, começou a execução dela aqui, a gente vai partir para a parte de olhar como essa execução está caindo no banco. Por exemplo, se a gente for aqui no DS-STATS, a gente está vendo aqui, deixa eu colocar outro zoom aqui, do final do lado direito, a utilização do disco. Ele está mostrando para a gente como que ele está carregando as informações, as leituras, o tráfego dele de IOPS dentro do disco. E aqui, mais na parte dos waits, a espera é que isso aqui está causando dentro do disco. Aí, lá no início, eu falei, olha, é importante a gente estar vendo como que o seu postgres está configurado. O que ocorre? Dentro do postgres, tem algumas configurações que você pode setar como que o seu disco vai estar se comportando na leitura dos IOPS. Aí, no caso, quando você tem um disco SSD, um N2, você pode setar que ele aceita mais leituras, o fluxo de leituras deles pode ser maior do que o padrão, dentro da configuração padrão. São essas aqui. Vamos configurar ações. Aí, duas leituras, dois valores do .conf que você tem, que você pode mudar para fazer o seu disco trabalhar mais a favor de você, são essas duas. Efective IELTS Concurse e o Rondupage Coast. O que isso indica? O Efective IELTS Concurse, por padrão, ele é um, que indica uma leitura simultânea no disco. Então, no caso, se você tem um SSD que tem uma entrega mais rápida, se você aumenta esse valor, você vai aumentar as suas leituras simultâneas no disco. Com isso, você vai diminuir o tempo que você gasta para poder popular suas shared buffers. Com isso, o seu dado vai para a memória com mais rapidez do que iria com uma leitura simultânea. E o Rondupage Coast é o custo que é para você ler essa página. Então, se você diminui esse valor do custo, você coloca que ele, para ele ler, essa página lá do disco é menor e você pode fazer mais leituras simultâneas. Aí, no caso, eu vou salvar aqui o que... Vou pegar aqui. Aqui, por exemplo, foi o que o nosso bitmark retornou. No caso, o que aconteceu? A gente teve quatro clites executando com duas threads durante 60 segundos. A latência foi de 191 milissegundos e ele conseguiu executar 20.605 transações por segundo dentro desse período, dentro da configuração padrão que o Postgres tem hoje, que ele já vem por padrão, que é o efetivo cash size, ou, desculpa, efetivo a concorrência como um e o Rondupage Coast como quatro. E a shared buffers, por padrão, ela vem com o valor definido como 128 megas, que, no caso, se a gente olhar aqui durante o nosso processo, tem aqui dentro de um catálogo chamado shared buffers, é uma extensão, nesse caso, a buffer cache, você consegue ver o tamanho que está o seu buffer no momento. Vou aqui no banco, poxa. Aí você viu o que o BGM, que é o banco onde a gente fez o nosso bitmark, ele está só os 126, ou seja, ele se limitou ao tamanho configurado. Se esse valor é mais amplo, toda a sua base de dados não vai fazer essa troca de páginas em memória. Vai ter um maior volume ali, você vai precisar ler menos transações e disco. Ok. A gente rodou uma vez com o dado buscando direto do disco. Vamos rodar novamente com a configuração padrão, mas com o dado já populado em memória, para a gente ver se vai dar alguma diferença. Aí, igual, por exemplo, no Htop, que é onde você consegue ver os recursos padrões da máquina, que está executando, que aqui você não consegue ter uma ideia do que o post que está consumindo, exatamente, assim, de recurso, de memória, de CPU. Mas você vê outros processos que podem estar simultaneamente junto com ele, e causando a sobrecarga na máquina também. Ele é importante sempre a gente estar acompanhando. Aqui, lá na... Quando a gente começou a rodar, aqui já estava rodando a DS-STAT, que é onde mostra a utilização do disco. Quando a gente rodou lá no início, estava batendo aqui no início 100, 99. Agora que já na segunda tentativa, que o dado, que um pouco do dado já foi para a memória, que está ali, tanto no Share Burfers, quanto na memória do sistema operacional, a utilização do disco cai. Porque o nível de leituras que você faz diminui, e, consequentemente, também o tempo de espera. Esse aqui acabou. Agora vamos ver aqui. Agora vamos comparar, dentro com o mesmo valor padrão que você usa, o que é a diferença de você ler um dado diretamente da primeira vez do disco, e quando você já consegue colocar ele em memória, que você vai lendo. Por exemplo, a primeira vez, a gente teve 20.605 transações por segundo. A segunda tentativa, que o dado já está, a nossa Share Burfers já tinha sido populada, mesmo com um valor pequeno de 127 megas, a gente conseguiu aumentar para 24.376 transações por segundo. Isso com pequenos ajustes, que a gente, com a questão, sem ter ajustado nada, a gente já teve essa mudança, a gente vê o Share Burfers quente e o frio, no caso. Agora vamos mudar para aquelas configurações para um valor mais agressivo. No caso, a gente vai ter o ReduPersCut, para reduzir o custo de ler a página em disco, aumentar o I.O., o Workman, que é a questão de escrever as páginas em Workman da memória para cada carry que ela vai alocar no início, e aumentar a Share Burfers. Para não ter... Porque, por exemplo, aqui já está populada com alguns dados, a gente limpa tudo que está em cache para poder fazer o bitmark do zero novamente com essa demo. Isso aqui. Se a gente vir aqui na Belfare Cache, a gente valida. Está limpa. Aí a gente executa de... Deixa eu só validar aqui se alterou o parâmetro, como esperado. 200. Ok. Então, aqui a nossa expectativa é aumentar o número da Share Burfers, a quantidade de dados lá, para aumentar aquelas transações por segundo. Vou fazer o mesmo bitmark novamente. Usando o mesmo, duas threads, quatro conexões por 60 segundos. Vou deixar executando aqui. Aí, uma situação igual que a gente consegue ver os processos de execução e o que ele está gastando de I.O., é a I.O. Top. Que aí você consegue ver tudo o que está em execução e o custo dela em porcentagem de leitura. Tem aqui alguns encontros rodo ali, que a gente pode estar simultaneamente analisando, por exemplo, é a questão do PGSat Database, que ele vai te mostrar aqui quais são as leituras que você tem. Deixa eu tentar embaçar dentro. Blocos reads, que é o que você lê de disco, e o bloco reads, que é o que você lê da memória. Ou seja, está lendo muito dado mais de memória do que você em disco. Mas, primeiramente, você tem que colocar o dado de memória, você aumenta a sua concorrência lá no disco. Aqui, outra coisa aqui, a gente pode ver que a U.O.R. Concurrence também, continua usando a utilização, só porque cai um pouco dos waits que ocorrem simultaneamente. A espera, mesmo que você aumente a sua utilização do disco, um pouco da espera cai, porque você aumentou que o seu tráfego pode ser maior de IOPs. Ele está executando aqui. Vamos ver como ficou aqui a share birthers, se ele conseguiu popular. Então, aqui é o 1.023, que a gente marcou ela lá com 1 GB. Aqui, a gente pode ver, agora eu vou rodar ela aqui novamente, para a gente ver como ela vai ficar buscando o dado já na memória. as TPS. Quando você tem que ir a PGState Database, você tem, você pode fazer, fazer um cálculo dentro dela mesmo, para você saber qual é o percentual de dados que você está lendo como um indicador de memória, baseado no que você está lendo dentro do próprio disco. Por exemplo, o nosso bitmark que está sendo feito lá no VGBank, o percentual de leitura está em 70%. Ou seja, apenas 70% do que você leu, você já buscou diretamente da memória. O restante, você teve que ler diretamente do disco. Você não conseguiu popular ali totalmente o seu share birthers. Estou terminando aqui. aqui, quando você acessa o próprio banco e vê a PGState User Tables, você consegue ver quais as tabelas, qual é o tipo de acesso que você está tendendo da tabela. Igual, por exemplo, essa que a gente fez em questão, o método de acesso dela está sendo o índice scan. Você está lendo a página através do índice dele. No caso aqui, não tem um índice criado, o índice está lendo da própria índice da PK. Não está lendo fazendo uma leitura aleatória. É sequencial. Está sendo aleatória. Aí, dentro da PGState User Tables, tem outras informações que podem te ajudar na análise do processo do que, por que sua performance está um pouco inferior. Por exemplo, a questão das estatísticas, que é o Analyzing. Quando, igual aqui nesse caso, eu reiniciei a instância, ele zerou. Mas é importante você manter atualizado tanto o vácuo quanto o Analyzer, principalmente o Analyzer, que ele vai te dar estatísticas do seu banco para o otimizador saber quais os dados, o volume de dados ali e a seletividade deles para executar o melhor plano. Então, dentro da State User Tables, você consegue algumas informações a mais sobre isso. Aí, aqui, dentro do nosso segundo bitmark, que foi com a configurações alteradas de Effective Hour Concurse e do Hadoop Page Push, que é relacionado ao custo, a gente teve a seguinte diferença aqui. Vou colocar aqui para comparar. No primeiro, a gente conseguiu ler 20.605 transações por segundo. No segundo, a gente já leu 24.685 e a latência saiu de 191 milissegundos para 159 milissegundos. Então, no caso, a ideia aqui é mostrar, indicar para vocês o que a gente pode estar analisando no ambiente, quais ferramentas de SEO, quais catálogos a gente está usando para saber como que as leituras estão sendo feitas, os acessos das páginas, o que você pode estar mudando na configuração para poder melhorar a performance do seu post. Uma situação importante de você olhar é o que você tem aqui dentro do seu log. E tem algumas configurações importantes para a gente ajustar para melhor ter o retorno do log. Que, por exemplo, é ativar para listar os logs tempo files, os slots que podem ocorrer, formatar a forma com que esse log vai aparecer para aparecer o nome do banco, o nome do usuário, a aplicação, o IP. Aí você consegue pegar aqui no arquivo de log tudo o que estava ocorrendo no seu banco e o que aconteceu. Com o período, por exemplo, uma carga que demora muito a executar, você consegue pegar ela aqui. Seguindo aqui com a nossa demo, a outra parte que a gente também consegue fazer em questão de troubleshooting é analisar o código da query. Mas a ideia aqui não é partir para a base de criar índice. É você ver como a sua query está executando, o código dela, analisar o código e depois disso tentar fazer uma reescrita nela para melhor performance do que está ocorrendo. A gente vai usar como exemplo essas duas queries em questão. Eu vou executar ela aqui primeiro. Eu criei uma base de 12 gigas, populei ela com informações aleatórias para a gente poder processar aqui e fazer essa consulta. Ela demora uns 60 segundos para executar. Vou deixar ela executando aqui. Enquanto isso, a gente consegue ver aqui nos catálogos como que essa informação está sendo acessada. na coluna que é na segunda linha no fringe o bloco de reads que é a leitura em disco e o reheat que é a leitura em memória e as tuplas retornadas ali. Nesse momento a gente está lendo 914 páginas de disco e 14 mil leituras em memória. Se a gente executar esse valor já vai mudando e a gente vai acompanhando para saber como que está sendo o acesso dessa informação. Vou terminar aqui. Ok, então aqui a gente executou ela com 1 minuto e 27 segundos mais ou menos. Então a gente beleza, a gente gerou o plano aqui com esse X-Plane Analyze Buffers ou seja, a gente simulou realmente a leitura que ia ser feito o plano real que foi gerado com base na leitura que foi feita. Aí a gente pode analisar por aqui o texto ou a gente joga aqui na ferramenta da X-Plane muito boa e consegue ver com mais detalhes como que foi gerado o plano. Se a gente observar aqui na Estética o maior custo está na Orders Big. Beleza, então você tem uma care que está lenta está tendo problema de performance e você precisa identificar uma reescrita nela e o que você pode melhorar. Você vê que na Estética viu que o que mais consumiu foi a Orders Big. Você vai aqui no código e vê onde está a Orders Big e no momento que eu chamo ela. Se a gente analisar aqui a Orders Big ela está dentro desse subselect que foi colocado dentro da cláusula select. Ou seja, eu tenho que melhorar esse código esse trecho do código. aí você pensa olha, então para cada linha que eu estou vindo aqui eu estou tendo que executar esse select que está dentro que está um subselect na minha cláusula aqui de cima. Como que eu posso reescrever? Se a gente analisar aqui no plano ele está fazendo uma operação de nest de loop que é, ou seja ele está fazendo um curso vamos dizer um cursor um ponteiro para cada linha retornada ele está indo uma vez ali no algoritmo de busca de retorno ele entra em loop. eu ia reescrever junto com vocês mas como o tempo está curto eu já vou pegar a reescrita aqui para a gente poder fazê-la por completo. No caso uma possibilidade que a gente tem de reescrever essa query é usando o joy lateral que aí em vez de você fazer essa leitura em loop para cada linha retornada eu vou lá na minha subquerda eu consigo gerar como se fosse um batch de informação. Por exemplo eu rodei aqui a query rodou então a gente saiu aqui se a gente analisar aqui de 97 mil milissegundos para 5 milissegundos com a reescrita da estrutura e em vez de você usar um subselect você trazer ele para dentro da amarração do joy lateral que aí você muda o algoritmo de acesso da informação. Outra opção aqui outra query que a gente escreveu para a demo foi essa do win. O que acontece quando você usa o win também tem parecida com a situação da questão do subselect você passa a fazer um loop seu otimizador indica que você tem que de forma rodômica acessar o dado de cima dentro da query de baixo linha a linha. Aí você tem o plano a gente viu aqui que a gente demorou 16 mil milissegundos e se a gente partir para a reescrita da query que uma opção é você substituir o win que vai para cada código retornado e enviar uma subconsulta você tem o exist que ele também vai funcionar em forma de batch ele executa todo o processo e te retorna as linhas desejadas ou seja a gente caiu para 962 milissegundos com o código alterado que dá a operação era isso pessoal alguma pergunta comentário algo que queira que eu reexplique então era isso muito obrigada pela participação de vocês a gente queira queira a gente a gente queira queira